Música Show de bola, hein? Vamos ver aqui. Já que eu tô do lado de fora da... Ô! Rapaz, quase que eu acerto o fio, olha aí, ó. Eu parei em cima, mano. Nossa, o coração foi a mil agora, hein? Fala, galera do canal Marcinho Drone Marilha. Olha onde eu estou aqui, ó. Sentado ali, ó. Eu vim numa chácara aqui. Na verdade é um sítio aqui, né? Na cidade de Ocauçu. E o que eu vou fazer, adivinha? Um voo com o drone. Olha lá, vamos começar daquele jeito já, ó. Olha aí, ó. Vamos começar pelo início, né? Da entrada. Os caras chegando de carro aqui. Deixa eles passar. Bom, enquanto isso, vamos lá naquela árvore lá, ó. Enquanto os caras entram. Vamos ver aqui. Olha só, daquele jeito, hein? Olha aí, ó. E tá ventando, ventando bastante. Olha aí, ó. E vai se sair um pouquinho de barulho de música, alguma coisa aí. É que chegou um cara com som aqui na camionete. Vamos descer com o drone aqui, ó. Olha aí, ó. Show de bola, hein, ó. Descer com o drone aqui. Já ir passando daquele jeito. Olha os cachorros ali, ó. Os cachorros dão aquela olhada. Olha aí, ó. Vamos dar a volta na casa aqui, ó. Olha aí, ó. Top, hein, ó. Virar aqui na represa. Ah, show de bola. Só que o único problema aqui é aqui. Deixa eu ver se o cachorro não tá vindo, né? Não, tá vindo não. Pescou. Tem que devolver de novo o peixe. Não pode levar embora pra casa. É porque aqui não é pesca e paga, aqui, né? Nem paga e pesca. Opa, desci aqui. Tem um galho de árvore aqui. Passo por aqui. Olha lá. Aí tem umas pessoas ali, ó. Vamos dar a volta aqui. Pra não atrapalhar eles, né? Olha lá. Ele já apontou pro drone. Aqui tem uma casa da árvore. Será que tem alguém lá dentro? Vamos entrar lá. Por aqui. Opa. Virar aqui. Vamos subir um pouquinho. Olha lá. Como se fosse uma pessoa que tivesse vindo aqui na casa da árvore mesmo, ó. Ah, tem uma rede aqui. E agora? Passa por cima da rede aqui. Vamos passar aqui, ó. Virar aqui. Vamos pro outro lado aqui. Ah, tem uma janela aqui, ó. Ah, mora. Dá pra dormir aqui, ó. Então a molecada aqui fica aqui de boa, ó. Show de bola, hein? Vamos vir aqui, sai aqui e aí acabou. Olha aí, ó. Ah, eu quero ver depois. Show de bola, hein? Vamos ver aqui. Já que eu tô do lado de fora da... Rapaz, quase que eu acerto o fio. Olha aí, ó. Eu parei em cima. Nossa, o coração foi a mil agora, hein? Olha só. Rapaz, eu não tô esperto aqui, hein? Ó. Vamos continuar aqui. Tive que subir um pouquinho. Agora vamos descer aqui pra sair da altura do fio, né? Olha lá. Tem mais gente ali. Não sei quem é. Vamos passar por lá de cá, então, né? Porque nem todo mundo que tá aqui eu conheço, entendeu? Olha lá. Passar por aqui com o drone. Deixa eu ver aqui. Agora eu fiquei até esperto agora aqui, né? Depois daquela ali. Aí tem o pula-pula de onde eu decolei o drone. Olha aí, ó. Aqui tem a piscina, só que ela tá vazia. Exoziaram ela. Olha aí, ó. Tem só um pouquinho de água ali só, ó. Onde tá dentro da piscina? Olha aí, ó. Aí, posso falar que eu entrei dentro da piscina com o drone. Ahn? Entrei, na verdade. Não falei se tem água, mas eu entrei, ó. Olha aí, ó. Sai aqui. Vamos ver o que tem aqui, ó. Olha aí, ó. Aqui já... Não sei se eu tô entrando em terra de outras pessoas, sei lá. Onde eles colocam... Coisa pros gado, ó. Olha aí, ó. Sal, acho que é aquele que eles colocam pro gado, né? Acho que é isso. Olha lá. Eu dei uma olhada, já. Ó, vamos subir aqui. E voltar de novo aqui, ó. Saí de novo aqui na represa. Faço aqui por cima da água. Dou aquela volta aqui. Olha aí, ó. Top, hein? Aqui tem um fornão grandão. Dá a volta por aqui, ó. Olha lá. As cozinheiras, só ali, ó. Só cozinhando. E eu vou passar por aqui, ó. Ó. Nossa, hein, galera. Olha só. Tem coragem? Agora eu venho aqui, ó. Subo com o drone aqui. Passo aqui no meio. Olha lá, ó. Ó. E vou costurando, ó. Olha só. Que top, hein, ó. Olha aí, ó. A sombra do drone lá embaixo, lá. Ah, vou mostrar pra você que da hora aqui. Essa mesa, olha aqui, ó. Deixa eu vir aqui. Olha só essa mesa. Que top, galera. Imagina quantos anos não tem essa árvore aqui, hein. Que fizeram a mesa, ó. Olha lá, uma festinha de criança, ó. Tá vendo lá? Olha aí, ó. Que da hora, que bonito, né. A molecada tá se divertindo aí. Olha lá. Ah, o Davi saiu na frente ali. E aí, passa ou não passa aqui? Olha só. Rapaz, não tem obstáculo que segura esse drone, não, hein. Muito bom, hein. Muito bom, muito bom esse drone mesmo. Olha só. Bom, galera, é isso aí. Isso foi mais um vídeo aqui pro canal. Curtiu? Deixa um like. E se não curtiu, deixa o like também. Se inscreve no canal, você que não é inscrito. Beleza? Compartilha o vídeo também aí. Valeu, até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.